Oi lindonas, estou de volta com mais um vídeo aqui para o canal e hoje vai ter comprinhas, é dia de manicure e pedicure vou para a cozinha daqui a pouco lindonas, o resumindo que vai acontecendo na tardezinha por aqui já é tarde lindonas, passou de meio dia para mim já é tarde e eu estou aqui na correria, primeiro eu vou mostrar aqui as comprinhas que chegaram lindonas aqui de perfumes, já estava precisando repor os perfumes aqui de casa, acabaram tudo e a gente gosta de fazer suas compras no site do Boticário, já chegou tudo embalado certinho essa caixinha aqui já abri para conferir, se veio certinho, está tudo ok, aí eu vou mostrar aqui para vocês os perfumes que compramos o Matheus chegou aqui lindonas, vem cá lindonas, está subindo na cama para bulir ali na luminária que eu uso, o tripézinho tem uma luzinha lindonas redonda, uma luz de LED, aí ele quer bulir, olha, está vendo? Fala ali que é lindona, fala está só eu e o Matheusinho por enquanto aqui, nesse horáriozinho, daqui a pouco a casa fica mais agitada com a chegada aí de linda a Emily, o maridão está trabalhando, é desse jeito lindona, mas ele quer mexer, olha, desse jeito foi para ali lindonas, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, esses perfumes com o Matheusinho bulindo estou aqui de olho, compramos esse perfume aqui, eu estou falando, compramos lindonas que foi eu e o maridão, né? que estava lá no site escolhendo, que é desse free, do Boticário, todos que eu vou mostrar aqui é do Boticário olha, esse neném, está tudo embaladinho, ainda não abri lindonas, vou abrir agora aqui com vocês como eu comprei, mas para testar, que eu não conheço, gente, não sei se é bom, nunca usei esse perfume aqui é a primeira vez que eu estou comprando, né? Para sair da mermice, sempre compra florada é, transmata aí, e é, mamãe, você está picando? tá, querido, antes de mandar cá, vamos ver uma bagunça desse jeito tirar essa embalagemzinha aqui é transparente, é meu perfume bota cachorrinho aqui na mão ó, gente, a embalagem, que chique bonito, é a cor do perfume é tipo um verdinho água não tem muita informação não aqui, né, gente, acho que na caixa sempre vem informação aqui sobre o perfume, 100ml aqui a quantidade, daqui a pouco faço os valores aqui para vocês é, desodorante colônia aí vem aqui, gente ó, modo de uso, essas coisas né, quando você compra aí os produtos, tem que ler, né rótulo, embalagem é, para saber, né, gente tem, é, precaução mas acho que se quiser bofar, tenta aí deixa eu botar aqui no meu braço para sentir o cheiro porque eu estou ansiosa, gente sentir o cheirinho aqui desse perfume um jatão, gente, ó dá alisagirado bem suave, lindona não tem um cheiro forte remete assim, eva doce aquele cheirinho toma, ai, gente, eu amo cheirinho de eva doce aqui desse perfume compramos esses dois aqui estileto o nome dele também achei diferente, né a gente nunca usou então bora experimentar né, gente aí compramos dois, né vai que a gente não gosta mas vamos usar mesmo assim lindonas a mesma quantidade do outro 100ml agora eu não sei dizer se é masculino ou feminino lindonas mas aqui em casa a gente não tem esse problema a gente usa tanto masculino quanto feminino tem alguns perfumes masculinos que são melhores que feminino vou te contar é desse jeito a minha filha Emily, por exemplo ela gosta muito de perfume masculino acho que o cheiro é bem marcante sei lá, né cada um tem seu gosto aí vou abrir só um lindonas pra mostrar aqui porque é igual aí não pra resumir o vídeo, né eu não vou ficar ocupando muito tempo de vocês tem outras coisas pra vocês ainda assistirem tirei aqui lindonas ó a embalagem dele como é ai, é bem fofinha, gente ó tem esses detalhes aqui na tampinha ele não é display deixa eu ver ai, gente ó a darle maluca essa tampinha sai é display sim vou botar aqui nesse outro braço, né que esse aqui já tem o outro pra eu sentir ai, esse aqui sai bem menos não sai um jatão igual daquele outro o cheirinho dele ai, cheiroso também nossa, eu não sei identificar só que tá doce tô por fora mas é cheirosinho bem suave não é um perfume forte é isso, né agora vamos pro próximo pode faltar aqui nas comprinhas de perfume Malbec, né lindonas pra quem acompanha a Darley já há algum tempo sempre tá atento aos meus vídeos já tem outros vídeos aqui no canal mostrando comprinhas de perfumes o Malbec sempre tá incluso por aí, né que é uma de paixão é minha filha Emelie ela gosta bastante o marido até que ele não gosta muito não gente, ele não liga, né vamos se dizer ai, pedindo pra ela escolher o dela falou que queria Malbec aí compramos desse daqui acho que a embalagem dele é daquela avinha ou vermelha vamos abrir pra conferir gente a quantidade é mesmo lindonas é que 100ml, né é bastante perfume dura bastante tempo é só um pouquinho geralmente a gente usa é... quando vai sair mas confesso que eu boto o perfume toda vez que eu tô um banho gente é desse jeito pra ficar cheiroso esses perfumes é maravilhoso porque fica o cheirinho na roupa mesmo depois que você lava a roupa o cheirinho do perfume fica, né marcante não é aquele perfume que você sai no vento o vento leva, né tem os perfumes que é assim lindonas não dura muito tempo não ai meu Deus não quer sair rasguei tá doida tirei aqui lindonas a Emily tem maior ciúme do perfume dela ai teve uma vez que a gente comprou ela deixou cair o perfume novinho sem querer lindonas escorregou da mão dela ela ia abrir da caixa pra começar a usar lindonas novinho, novinho, novinho aí paf quebrou, caiu enfim lindonas é desse daqui ó da embalagem deixa eu ver com essa cor é... meio vinho cor de vinho mesmo é daquele preto não que tem o Malbec preto, né esse daqui é dessa cor aqui tá vendo ele é muito cheiroso gente esse perfume a embalagem dele é bem chique, né diferente aqui o design muito lindo, né esse detalhe aqui prateado deixa eu ver onde eu boto agora o perfume não tem mais onde botar tem sim, gente ó o braço é grande espirrei bastante ai, cheiroso lindo o cheiro do Malbec não mudou, né a fragrância muito cheiroso gente eu espalhar assim hum, gente colônia infantil já é 120ml nossa, é bem cheiroso lindonos aqui, ó cheirinho de maçã verde esse daqui, ó próprio pra criança ó como é, gente eu já sei como é então, acho que a gente já comprou acho que já é a terceira vez que a gente compra desse perfume aqui do Dr. Bótica pro Julinho tá aqui, ó ele é verdinho ai vem uma cartela de adesivo se o Julinho quiser, né tá tirando adesivo colar aqui na embalagem do perfume ele bota mas ele costuma tá botando assim fica cheio de figurinha aí vem assim, tá vendo é opcional os figurinhas se quiser ou não mas criança gosta, né de coisinha colorida divertida ai vem que passarinho viu um monte de coisa gente, ó ele é verdinho tá vendo a tampinha dele tem a estrelinha é despeio é muito cheiroso também como já falei na embalagem, né o cheirinho de maçã verde gente, o cheirinho realmente remete maçã verde quando você vai comer a maçã que sente aquele cheiro sabor muito gostoso, né é isso do Julinho pra finalizar aqui, gente só tem uns brindes, né que vieram amo de paixão esses brindes, né veio aqui dois dessa vez esse daqui, gente é sabonete líquido íntimo aí eu e a Emília vamos usar vem 50ml de cereja livre muito bom, gente ó fragrância suave deixa eu sentir aqui não dá pra travada, doida tirar essa pravinha aqui pra me sentir cheirinho de cereja né, que tá falando é cheiroso gente, é cheiroso cheirinho de cereja mesmo ai Deus caiu aqui pronto juntei é isso brinde tem mais um aqui quem gosta muito desse ácido hialurônico é a Emília ó essa embalagemzinha só vem é 10 gramas gente é pequenininho tá vendo, gente mas dá pra usar gel hidratante fortalecedor fortalecimento preenchimento isso aqui é pro rosto quem vai usar é a Emília ela ama de poxa esses produtos com certeza ela vai querer ela não viu porque ela viu ela vai dizer olha é meu e esses foram brinde ácido hialurônico e o sábado deitinho íntimo aqui os valores vocês viram passando aí no vídeo né, lindonas agora eu vou correr lá pra cozinha que eu preciso tá preparando um bife já até temperei só colocar no fogo e preparar um macarrão que daqui a pouco as crianças chegam o Julinho vai pro reforço escolar aí tem que tá a comidinha pronta pra ele comer o Didi né, lindão deixa eu correr até que deixou eu mostrar os perfumes ficou de boa aqui fazendo bagunça brincando mas eu já dei uma arrumada aqui na cama que ele tava bagunçando ó já deu um jeitinho arrumei de volta tá aqui brincando com essa antopeia que ele ama de paixão acho que é porque é coloridinha lindonas e chama atenção né e ela é boa que tem as letrinhas ali os números a gente já vai ensinando ele querendo a criança já vai aprendendo alguma coisa vou aqui lindonas já separar o material né da escola do dia seguinte ó chegou o Mateuzinho pra quando o Julinho chegar só tirar o que tá na mochila não ó o que quer fazer lindonas é desse jeito jogar roupinha do Julinho no chão vai deixar eu arrumar o material do Julinho aí eu deixo separadinho aqui ó os livros tem agenda aqui é caderno estojo do reforço escolar que ele leva esse daqui ó aí eu deixo em cima da cama já daqui a pouco eu já vou deixar a roupinha dele separada quando ele tomar banho se arruma deixa eu ver aqui lindonas que fica aqui nessa agenda anotação é horário escolar aqui do Julinho né as matérias tudinho tá aqui ó como esse vídeo tá sendo gravado na sexta-feira eu já vou botar material de segunda-feira tá aqui ó matemática e história só essas duas matérias os três primeiros horários de matemática e o quarto e o quinto né as duas últimas de história tudo ok o caderno que ele leva pro reforço escolar fica lá né então vou tá colocando só o material aí de segunda mesmo a roupa que ele vai tá usando hoje pra tá indo pra lá essa blusa camisa no caso cuequinha e bermuda aí eu já deixo tudo assim lindonas que já facilita que quando ele chega só toma banho já tá tudo separado aí é rápido que aí coloca a roupa e vai almoçar ó lá quer fazer bagunça ali lindonas ó abriu a porra e guarda a rinha aqui gente que eu congelo feijão que dá pra semana toda dá pra ficar cozinhando feijão todo dia não ó aí ainda tá ainda terminando descongelar mas daqui a pouco eu coloco assim mesmo na panela só acrescentar um pouquinho de água deixa cozinhar que eu descongela rapidinho e vou tá preparando esse macarrão aqui espaguete ó que já tá aberto então vou tá é fazendo ele mesmo essa quantidade tem bastante gente ó mas já tá dando de sobrar a gente come no dia seguinte é desse jeito muito gostoso macarrãozinho aí colocar água no fogo pra cozinhar ele vou deixar pra fritar o bife por último que eu gosto de comer ele bem quentinho colocar uma cebola muito bom né lindonas é um almoço simples rápido aqui pra gente tá comendo ó ui 4 ó ui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acrescentei aqui molho de tomate, depois que a cebola e o alho refugou. Agora eu vou jogar o macarrão aqui dentro, misturar bem. E tá pronto, rapidinho. O feijão já tá aqui, lindonas, ó, cozinhando. Coloquei um pouquinho de água pra descongelar. Tinha a metade que tava congelada. Tá aqui. Daqui a pouco eu desligo, porque eu não gosto do feijão muito seco. Vou deixar um caldinho. Tá temperado já, que eu já congelei temperado. Aí dá pra tudo assim, ó, pra misturar bem aqui o temperinho. Nem vou desligar o fogo, já vou colocar pra cá. É assim, né? Tem que ser rápido. Rapidona, gente. Modo acelerado mesmo. Esquentar aqui. Então já vou desligar. Já tá bom, porque eu não quero ele muito seco. Desse jeito. Vou jogar já aqui o margarino. Eu gosto de fritar o bico de margarina. Tô usando essa daqui atualmente. Quale com sal. Não é propaganda não, tá linda? Eu não tô ganhando nada da quale. Pra mostrar assim, mas eu gosto de tá mostrando. Alguma lindana que eu tô falando. Ah, como a margarina você usa? Eu já mostro. Tô dessas. Não tem calor. Não tem calor. Já coloquei a cebola aqui, gente, pra ir fritando junto com o bife. Já virei ele, aí eu vou esperar fritar do lado que eu já virei. Solta essa água mesmo, é da cebola e do bife, né, gente? A carne sempre solta água. Aí deixa secar, fica bem sequinho, fritinho. E eu já tirei aqui, lindonas da geladeira, esse pote de arroz. Já tá pronta aqui do dia anterior. Tá geladinho, gente, mas tá soltinho, tudo certinho, ó. Aí eu vou colocar dentro aqui dessa panela, que eu já coloquei aqui nesse fogo. Botei o feijão pra lá, vou jogar aqui dentro pra esquentar. As crianças chegaram. Tô com a porta fechada, lindonas, que o tempo tá friozinho. Oi, filha! Chulinho, tá aqui tirando o sapato. Tô molhada aqui na varanda, lindonas, que o tempinho hoje, ó, chuva o dia todo. Deu uma esfriadinha, gente. Tempinho bom pra ficar de boa, né, em casa. Aí com a família. Barco Corbeto, tô assistindo o filme, a sériezinha. Já chegou aqui, ó. Coisa na mão, Matheus. Anda com coisa na mão. Emelizinha. Oi, filho. Falei com as lindonas. Deixa aí o sapato. Depois eu dou uma limpeza antes de colocar pra dentro, tá bom? Bota a mochila pra dentro, que eu já separei seu material. É só tirar o que tá aí e botar de volta. Depois eu faço isso, tá? Bota lá no seu quarto, que mamãe resolve. Aí tomar o banho, que a toalha já tá lá no banheiro. Pronto, lindonas, eu gosto dele nesse ponto aqui que tá, ó, gente. Ó, com a cebolinha. Não fritou muito, mas deu uma agarradinha aqui no fundo da frigideira. Confesso que eu amo, gente. Essa agarradinha é muito gostoso, né? Macarrãozinha aqui. Eu não mostrei, né, lindonas? Tá aqui, ó, como ficou, gente. Fica bem soltinho. Uma delícia o macarrão da Darlis. Eu cozinho ele inteiro. Eu não costumo tá quebrando macarrão no meio, não. É isso. Deixa eu ver aqui, gente. O feijãozinho, ok? Já até coloquei a concha ali. E o arroz já esquentou. Vou arrumar já a comidinha dos meninos. Julinha, acabou de se arrumar. Já vai estrear o perfume novo. Ai, ele. Ajuda, filha. Um chatinho. Bota no pulso um pouquinho, pra ficar com a mosteirosa. Esfrega um pulso no outro. Isso. Ah, foi na mão. Tadinho. Depois ele aprende, né, filho? A gente tá aqui, né, ajudando ele a pentear o cabelo. Pra ser mais rápido aqui. Ó, tá cheiroso. Colocou perfume aí. Vocês viram? Ó, tá colando, lindulosa, figurinha, ó. Tá vendo? Cartelinha de figurinha. Ele gosta de colar. Aí tá botando aqui, né, filho? Fica mais bonitinho? Que o colorido. Tá bonitão aqui, gente. Julião, ó. Cheiroso. Vamos cheirar. Hum, tá cheiroso. Ficar com vergonha, lindulosa. Tímido. A mochilinha já tá arrumada. A Amy já colocou material que eu tinha separado ali em cima da cama. Vocês viram? Já tá tudo ok. Agora vamos mexer a barriguinha, tá, filho? E meu pontinho vai pra Rússia. Ele vai duas horas, lindulosa. Agora que vai dar uma hora. Vai dar um descansar um pouquinho pra fazer o almoço, né, filho? Eu acho que é. Já arrumei aqui o pratinho do Julinho. O Lidolas, ele escolheu aqui arroz, feijão, bife. Aí eu cortei assim menorzinho pra ele. Aí já tô colocando aqui, gente, é suquinho de morango. Geladinho. Uma delícia, né, filho? Aí deixa ele comer aqui, que daqui a pouco ele já vai pra Rússia. Ele já vai com a energia renovada, barriguinha cheia, né, filho? Quando chega lancha. Que é só duas horinhas. Então ele leva lancha, às vezes ele leva. Já vou arrumar a comidinha aqui do Matheus. Suquinho de laranja. O maridão preparou suco natural de laranja no dia anterior. Aí tá aqui, gente. Já coloquei pro Matheusinho, que ele ama de paixão suquinho. Aí já vou arrumar a comidinha dele. Enquanto ele dá pra ele, eu vou dando uma arrumada aqui. Lidolas, ó. Lavar essas louças. Tem meu tripé que eu tava filmando. Dá um jeitinho nessa bagunça aqui rápido. Daqui a pouco eu almoço. Pra me correr lá pra manicure, gente. É assim. Não pode pensar, não. Tem que agir rápido. O Matheusinho, ele come a mesma comida que a gente come. Lindonas, eu não faço comida mais separada pro Matheus, não. Aqui tem macarrão, arroz, feijão. Desfiei aqui o bifinho, ó. Menorzinho. E ele já martiga. Tá aqui, lindonas, ó. A bico aranda já pra comer. Senta, neném. Ó como ele fica. A gente já na agitação, que sabe que tá na hora de papar. Senta direito. Mas não senta. Fica assim, de joelhinho, pezinho. Mas come. Anda pra lá. Julinho já saiu fora daqui, ó. Fui assistir TV lá na sala. Ele não sossega, não, pra comer. Desse jeito. Ela vai pra lá, volta. Né, Matheus? Faz bagunça. Ó, já vai fazer bagunça ali na gaveta. E tira tudo ali de dentro, ó. A Matheusinha arrebetou, lindonas, aqui, ó. Sobrou nada. Só tem o restinho, restinho. Acho que ele nem quer mais. Já tá com a boca cheia lá, ó. O suquinho tomou quase tudo. Tá vendo, gente? Já tá aqui aprontando. Já tá na hora do Julinho ir pra Rose. Fui lá pegar a mochila dele. Meu prato de peão já tá aqui, ó. Suquinho de morango. Tem gente que não come, né? Macarrão e arroz junto. Ai, não ligo não, lindonas. Vai tudo pra minha barriga. Tudo que tem hoje. E lavei a louça, lindonas, aqui, ó. Lavei a loucinha todinha. Tá escorrendo aqui. Vai secando sozinha por enquanto. Que eu vou deixar pra secar tudo junto. Quando eu lavar o restante que a gente almoçar. Que eu ainda vou desocupar aqui as comidas das panelas. Tirar, botar no pote pra pôr na geladeira. Restante que sobrar. Tá escorrendo aqui as comidas. Tchau, tchau. Já tô aqui na sala, lindonas Olha aqui o Mateuzinho Que ele tava pra cá Que ele tá aprontando Fazendo bagunça, como sempre assistindo O desenho dele Ah, vou sentar um pouquinho, lindonas Falta alguns minutinhos pra ir nascida ainda Fazer a unha Até pra descansar O papazinho tava uma delícia, lindonas Muito gostoso O Mateuzinho ainda comeu juntinho comigo Esse bebê despersonado, lindonas Come o dele Quando a gente vai parar pra comer Ele come juntinho com a gente Mas ele não comeu muito não Comeu só um pouquinho Tá aqui, ó Nas minhas pernas Ele vai ficar aqui com o marido e com a Emily Que o maridão já chegou do serviço Tá ali, gente Já almoçou Tá descansando Tá aqui, gente, ó Fazendo bagunça Em cima do sofá A Emily também já almoçou, lindonas Aí ela falou que é pra deixar Que a cozinha, ela terminou de arrumar Porque não dá tempo Pra me limpar fogão Tirar a comida da panela Até lavar tudo Aí eu me atraso nascida E ela tá com o horário Com outra pessoa depois de mim Pra não atrasar ela Lá também, né Então ela falou Mãe, deixa que eu limpo Porque a Emily, ó Já consegue deixar tudo limpo Lá na cozinha Lava as panelas Fogão Às vezes ela divide com o marido Essa tarefa, né O marido lava a louça Aí ela seca e guarda E limpa o fogão Aí não sei Que eles vão resolver Por lá os dois Às vezes ela limpa sozinha Às vezes é o marido É assim, lindonas Que a Darlia, ó Já fez tanta coisa hoje É, comecei a gravar Pra vocês aí as comprinhas Mas no horário da manhã aí, né Que eu já comecei a gravar o vídeo Já entrando pra tarde Ia dar meio-dia ainda Aí eu já tinha arrumado casa Já tinha feito um monte de coisa Dado banho no Matheus Já tinha tomado meu banho Até lavei meu cabelo hoje Viu, lindonas Por isso que no início do vídeo Tava solto Que quando eu lavo o cabelo Eu gosto de deixar ele solto Não gosto de prender ele também Molhado pra secar Eu prendi na hora que eu fui Pra cozinha Lá preparar o almoço Aí tá preso Vai continuar preso Já tá sentindo Que eu vou abandonar ele Não levo não, lindonas Senão ele não deixa fazer unha Ele não sossega Mexe em tudo Aí eu deixo aqui Aí a Emily e o marido Dá conta de olhar ele Enquanto eu Eu faço a unha nascida Mas eu não vou gravar não, tá Lindonas Eu lá nascida Fazendo unha não Porque recentemente Eu já compartilhei com vocês A rotina Mostrando lá nascida Ela fazendo a unha Não entendo muito sobre manicura O trabalho dela Só vou levar o esmalte Que eu comprei aí Lindonas No vlog Que eu compartilhei com vocês Que eu levei as crianças Na pracinha, né No parquinho Aí a gente foi na farmácia E a Amy Compramos o esmalte Aí eu vou levar o esmalte Da Juliana Paz, né Do lançamento Coleção Nova Ó Metei a cabeça aqui no vídeo Aí eu vou deixar uma fotinha Aí a unha já pronta Lindonas No finalzinho do vídeo, né Que eu sempre deixo Uma fotinha passando Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar esse vlog Aleatório Com várias coisas acontecendo Praticamente Realidade aí Rotina da tarde Por aqui Comprinhas Todo mundo cheiroso Muito obrigada Lindonas Pela companhia de vocês Por tirar um tempinho Aí do seu descanso Seu dia a dia Pra tá acompanhando Os vídeos do canal Da Darlis Que papai do céu Te abençoe E você e sua família Um beijão Regaça o dedo no like Aí pra fortalecer E a gente se encontra No próximo vídeo Se Deus quiser, né Se for da vontade dele Estarei aqui de volta É isso Tchau Vem neném Dá tchau Saber não Tá fazendo bagunça É isso Tchau Tchau